Empero, não é coligação, é coalização. Não, 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 não é peró, não é isso não, é peró. Não é coalização, empero. É coalizão. Não, não, não é peró, não, não, não é isso não, é peró. Não é coalização, empero. Por que, dada a língua portuguesa, brasileira e inglesa, do hindu, que veio lá das línguas maores, do sudeste asiático, todas as opções estão corretas, empero. Então, tanto quanto coalização, coalizão, coligação, tá correto. Não, não, é peró, não é peró, não é peró, não é peró, não é peró. Porque pela língua dos maçais, a tribo maçai da África, não se pode falar deste jeito, significando que tá tudo errado. É peró, não 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 é nenhum, nem tá certo, nem tá tudo errado, nem tá tudo certo, nem é nenhum dos três opções. É coalizão, empero, coalizão. Falei, não, eu agora digo pra vocês, vocês estão todos errados, não é nada, nada do que foi falado até agora é, é coalizeu. Fizeram vários coalizeus contra o empero, não tem como, mano. Não tem como, pô. E hoje, dada a loucura, dada a situação, que o maldito falou que iria consertar o meu ar-condicionado hoje, e não veio, ou seja, eu estou há uns quatro, cinco dias passando um calor infernal, eu vou tá jogando com um país que é o completo oposto, um gelo infinito e uma loucura infinita. Hoje a gente joga no cenário do mundo moderno, uma bosta. E, rapaz, olha, os líderes modernos, o Russo, o Puto, o Dogan, o Felipe, não, mas não é o Felipe, mas não é o Charles, não é mais esses caras que comandam, porra. Tira esses caras daí, não é mais. E o Brasil? E o Brasil ainda tá o Bonoro, mano. Atualizou, não. O amigo da Polônia não atualizou, não, mano. Então, Mohamed, mas hoje eu não vou jogar com nada disso. Hoje é o completo contrário. O que tá de calor aqui, o que faz de calor aqui, faz de frio na Antártica. E por isso que hoje a gente joga de Antártica com seu grandioso líder, Penguin Pill, com seus gloriosos 6 mil de população, uma região. E eu não sei porque que eu vou jogar nisso aqui, mano. Por que que eu tô fazendo isso, velho? Pra quê? Tipo, qual é o motivo? Qual é a situação, cara? De onde que veio a ideia de jogar com isso aqui, velho? Você vê que a situação é extremamente periclitante quando o país, ele já começa o jogo perdendo dinheiro. Eu comecei com mil e poucas moedas que eu usei pra investir o máximo possível aqui no nosso país. Mas não tem jeito, cara. Tá perdendo dinheiro e tá ficando complicada a situação. Então, quando acontece isso, eu vou ter que chamar aqui uma reunião especial com o nosso governador, Penguin Pill e com seus conselheiros, o Kowalski, o Skipper, o Private e o Rico. Não é os caras dos pinguins lá, o Mike Kowalski, não é os pinguins lá, maluco do desenho? Puta merda, cara. O que que eu tô fazendo da minha vida, mano? O que que eu tô fazendo? Pra quê? De onde veio essa noção de jogar com isso aqui desse jeito? Pra quê que eu tô fazendo isso, mano? Sério mesmo. E quem que eu vou atacar, velho? Deve ter alguma ilha independente pra tu cantar lá daí, não é, mano? Porque hoje em dia as ilhas não é mais da... Mas a França é ruim demais, viu, bicho? A França é ruim, rapaz. Vai, mas pelo menos tá aqui. Aqui tá uma ilha boa. Mas o Madag... Rapaz... Rapaz... Caraca, 26 milhões de pessoas, 27 milhões de pessoas em Madagascar. Meu Deus do... Nossa senhora, na minha época, Madagascar tinha 2 milhões no máximo ali do... Caraca, 61... Rapaz, rapaziada da África. Cresceu, rapaz. Abriram as porteiras do... Ah... 3 milhões na Namíbia. 3 milhões na Namíbia. 2 e 4... Ah... Dá pra brincar com esses caras. Caraca, 32 em Moçambique. Rapaz, abriram as porteiras da África. Eu não sabia. Mas, rapaz, já cresceu. A população cresceu. Rapaz... Dá isso aí, mano. Vamos continuar aí. Vamos continuar aí. Eu vou escolher algum alvo aí pra eu invadir. Ih... Os caras não tem tropa. Aqui ficou fácil. Aqui me facilitaram a minha vida. Os caras não tem tropa, mas vieram com um exércitozinho de poucos mil tropa. E agora tá vindo com os outros exércitos de poucos mil tropa pra cá. Ih... Esse país aqui é meu, hein? Não vou mentir, não. Temos um jogo. Eu achei que eu tava ferrado, que eu gastei meu dinheiro todo. Era pra eu ter investido tudo no exército pra dominar os outros. Mas, no final das contas, deu certo, mano. Caraca, pô. Temos uma gameplay. Temos um país, tá? Peraí, rapaziada. Que isso, mano. Eu tô ainda... Eu sou uma criança ainda. Os caras já tão querendo me bater, pô. Não é assim que funcionam as coisas, velho. Rapaziada, o que que acontece? Eu estou, primeiramente, lascado, né? Acontece fazer o quê? E eu vou continuar lascado. Porque eu não tenho dinheiro. Eu tô investindo o máximo possível na minha economia. Eu tô gastando o mínimo possível com o exército. Inclusive, agora eu vou ter que voltar pra gastar mais, né? Porque a gente vai entrar em guerra. Cadê meu exército aqui? Moral do exército... É, não. Que eu vou ter que gastar dinheiro aqui com o meu exército. Porque, pô. Sabe como é que é, né? Eu tô gastando o mínimo possível nas coisas aqui e tal. Os que a gente tem. E aí, os caras de Moçambique vêm me declarar guerra. Eu tive uma vitória, né? Contra os caras aqui do... Sei lá. Não sei o que. Zilândia, né? Um negócio desse aí. Mas não deu pra dominar o país dos caras todo. Porque não tem pontos, né? E a Angola veio e papou-lhe o resto. E continua papando-lhe os outros aqui. E foi o quê? Não foi o quê? Não foi nada, né? Vou... Sei lá. Invadiu Moçambique. E torcer pra que eu tenha tropa o suficiente pra derrotar esses caras. E se não tiver, hein, Perú? Ah, e acabou a gameplay, né, pô? Tem que ter, pô. Tem que ter. Cara, eu gostaria de saber o que um ser humano precisa ter na cabeça pra aceitar fazer esse desafio, Cara, obviamente deu errado, tá? Nossa primeira gameplay, a Angola dominou a maior parte do país que eu tava invadindo, e aí deu errado. Não lembro se foi a África do Sul ou se foi Moçambique, que não teve jeito, mano. Eu falei, ah, tá agora é hora, tá finindo. E aí acabou comigo, né? Algum dos dois aqui. E dessa vez eu fiz relações extremamente positivas com a África do Sul. Temos um pacto de não agressão com eles. E eu dominei muito mais território da Namíbia. Porém, Botsuana invadiu a Namíbia e pegou muito território deles. Porém, também, Botsuana não é um país que tá muito forte no jogo, não. Eles têm pouca população, em comparação a gente, eles têm população pra caramba. Mas, no geral, no mapa do mundo, eles têm pouca população e eles também estão bem fracos, cara. Então, eu vou tentar, foco no, tentar invadir o país deles. É claro, né? Se eles não tiverem um aliado extremamente roubado, porque o aliado da Namíbia, né? Namíbia, era um pedacinho de país pequenininho. Esse aqui é o aliado da Namíbia, que tá sendo atacado agora e provavelmente vai ser anexado, né? Então, tem que ver qual vai ser o aliado do Botsuana. Porque ser aliado da Antártica do Emperor, ninguém quer, né? Mas todo mundo se alia aqui. É foda, mano. É difícil demais, rapaziada. Mas, a gente vai, sei lá, tentando, não sei o que. Eu vou atacar as ilhas, pô. Daqui a um tempo eu vou estar atacando essas duas ilhas aqui. Vai ser a única coisa que vai dar pra eu fazer, né? Sei lá, vai o que, né? Então, é isso aí. Vamos continuar. Rapaziada, temos uma oportunidade gigantesca. Por quê? Maldito Emperor oportunista! O que é que acontece? Botsuana tá em guerra contra a África do Sul... Moçambique... Moçambique? Moçambique tá... Não, não. Moçambique tá em guerra com o Malaui, que tá em guerra contra... O que importa é que a África do Sul tá em guerra contra esses caras aqui. Então, eles têm a aliança de Moçambique. Então, seria praticamente impossível de ganhar. Porém, como eles estão focados em outras guerras e estão em guerra contra a África do Sul... Eu acredito que eu consiga, sim, dar um jeito rápido no Botsuana. Então, eu vou declarar guerra, tentar fazer uma Blitzkrieg. E aí, vamos ver se vai funcionar. Eu preciso muito desse território, desses caras, se eu quisesse alguém no mundo, tá? Porque com esse pedacinho porcarioso aqui e com esse outro pedacinho aqui, eu vou só chorar no banho. É, guys. Não tem como simplesmente Imperatore Malito consegue mais uma vez expandir o seu território aqui na África, tá? Aquela história simples, mano. Os caras estavam em guerra com a África do Sul, que é um dos grandes países aqui da região. E eu aproveitei essa situação. Então, agora, Moçambique perdeu grande parte do território deles para a África do Sul. E eu gostaria de dizer o mesmo do Botsuana, né? Mas não tem pontos. Não tem pontos. Não tem pontos para conquistar o território. Então, agora, vendo que eu tenho um pacto de não agressão com a África do Sul. Então, eu tô tranquilo, por enquanto, para não ser atacado por eles. E acredito que eu tenho uma relação positiva com todos esses países aqui do Norte, né? Com a exceção do Botsuana e do Moçambique. Então, eu acredito que também ninguém vai me atacar. O que me leva a um outro país aqui, muito querido pelo Emperor, de uma gameplay passada no Victoria 3, que eu vou tentar invadir. Vai ser horrível. Vai ser completamente horrível, tá? Mas, eu vou tentar invadir a grandiosa ilha de Madagascar. Porque é aquela história, né? Tem uns pinguins lá do Madagascar. Os pinguins, é de onde os pinguins? O Kowalski, esses pinguins aí, que tá no meu governo. Eles são de onde? Pô, cara, que tá no meu governo é uma parada que me quebra muito, mano. Então, eles não são de... não tem uns pinguins desses de Madagascar, que tava num filme lá, sei lá, um negócio desse aí. Então, eu preciso conquistar o Madagascar, então, né? Então, vamos lá. Os pinguins na Antártida, Antártica, os dois estão certos, né? E o Rei Julian em Madagascar. Só que eu vou ser o Rei Julian também, né? Porque eu não vou fazer puppet desse cara, não. Vou dominar o território deles mesmo. A felicidade do player de, depois de muito tempo, finalmente conseguir, pelo menos, tá sobrevivendo aqui em um desafio completamente insalubre. Rapaziada, eu falei que eu ia invadir Madagascar, tô invadindo agora, mas já passou muito tempo desde que eu falei que eu invadi esses caras, porque eu já tô tentando, tentando e tentando jogar essa partida faz umas 15 vezes. Eu acho que eu iniciei essa partida aqui umas 15 vezes até dar certo. E, realmente, dessa vez, deu certo, tá? Então, a gente conseguiu, com a Antártica, capturar todo o território da Namíbia. Nenhum outro país vizinho teve interesse no território deles e eles fizeram uma aliança com o Botswana. A primeira vez a gente atacou eles sozinhos, depois eu tive que atacar mais duas vezes, porque não tem pontos, né? Não tem pontos. E aí, eu consegui atacar eles e capturar o território todo deles, porque eles tinham uma aliança com o Botswana, que também tava fraco nessa partida, tá? E aí, agora, eles estão em aliança com a África do Sul e aí eu tô lascado. Que eles têm um pacto defensivo com o Zimbabue e uma aliança com a África do Sul. E aí, eu me ferrei, mano. E agora, a gente, sei lá, ou espera acabar ou eu foco em outro canto, como agora eu tô focando em Madagascar, que nem eu falei que eu ia, né? Dos pinguins lá, do Rei Júlia. Madagascar, do Rei Júlia e dos pinguins. Então, eu vou capturar essa ilha de Madagascar pra gente. E fico muito feliz, cara, que o exército deles não era nem um pouco tão forte que nem eu achei que seria. Porque os caras têm 33 milhões de população, um negócio desse, né? E aí, eu achei, mano, o exército desses caras deve ser imoral de grande, imoral de forte em relação ao nosso. Não é, é fraquíssimo. Então, vocês estão vendo aqui o que sobrou do exército de Madagascar é mil unidades que eles fazem, assim, no desespero, pra tentar ter alguma coisa pra defender. Mas aqui já era, rapaziada. Então, moral da história, conseguimos, pelo menos a princípio, sobreviver a esse desafio abusivo, absurdo, tá? Então, agora, vamos só manter. A partir de agora, aqui em Madagascar, eu vou tentar manter a economia e vou melhorar o máximo possível dessa ilha pra gente ganhar. Grana boa, fazer um exército bom pra eu tentar bater aí em algum desses países aqui. Talvez o próprio Botsuana, junto com a África do Sul, pra praia a África do Sul. Vou tentar invadir uma rapaziada aí. Então, vamos nessa. E que isso, mano? O Botsuana me declarou guerra. Não foi tu que declarou guerra contra eles, não, hein, pro? Não, não, senhor. Foi eles que declararam guerra contra mim. Eu sou inocente. Dessa vez, sou inocente, sou inocente. Então, estou eu aqui administrando o nosso maravilhoso território da República da Antártica. A República dos Pinguins da Antártica. E a gente tá com um território bom, legal. E o Botsuana, ele achou que tava pouco. Então, eles decidiram me atacar. E eu meio que agradeço, né? Dadas as circunstâncias de que eu quero mais território e que preciso de mais território no geral mesmo. Assim, eu não preciso. Eu quero. Porque com o que a gente tem, já dá pra fazer uma economia, já dá pra fazer um país. Mas qual é a graça de você ter que jogar 15 vezes, ter que iniciar a mesma partida com o mesmo país 15 vezes pra poder dar certo? Até dar certo. Eita, pois é, né, mano? Aí os caras me perguntam, tem, bro? Qual é a estratégia? A inteligência artificial desse jogo é muito agressiva. Eu pego um país pequeno e sou atacado. Qual é a tua estratégia pra dar certo? Filho, eu iniciei 15 vezes. Na décima quinta deu certo, hein, mano? A estratégia é essa. Resiliência. Rapaziada, tava pensando lá, né? Consegui ganhar com muita dificuldade a guerra contra o Botsuana. Só que os outros países da África, por enquanto, não tenho capacidade nenhuma de invadir. Porque minhas tropas ainda são muito pouco numerosas. E aí eu olho pra um continente chamado América do Sul. E a gente tem uns dois paíseszinhos aqui pequenos, né? Uruguai e Paraguai. Será que dá pra eu me engraçar pro lado de uma Argentina também, mano? Será que da Argentina é essa que dominou o Chile e o Peru pegou o ré do Chile, né? Rapaz, que mapa esquisito, né? Nossa, olha os Estados Unidos. Vixe, Maria, rapaz. Olha aí, ó. Olha o mundo aí como é que tá, cara. Olha aí, ó. Que coisa horrorosa. Mas tudo bem, tá bom, então. Então, como o Paraguai... O Paraguai não. O Uruguai tá em aliança só com o Paraguai. Eu vou tá invadindo ele aqui agora e capturando todo o seu território. Porque o Império dos Pinguins da Antártida... É, não é Antártida. É Antártica. Calha a boca! Você calha a boca! Porque os dois estão certos. Os dois termos estão certos. Certeza, hein? Certeza. Os dois termos estão certos. Então, tanto faz Antártida ou Antártica. Tanto faz. Tanto faz. Então, agora eu vou tá invadindo o Uruguai. E aí a gente vai pegar mais território. E depois eu dou uma olhada aqui se eu posso invadir algum país da América do Sul ou não. Agora sim, rapaziada. Agora temos o Império, tá, mano? Eu ainda falto, né? Com mão de obra. Porque eu tô tendo muitas baixas em algumas guerras que eu tô fazendo. Dadas as circunstâncias que eu tô invadindo a África do Sul. Um país extremamente forte. Caramba, Tanzânia! Nossa Senhora! Os caras tão fortes, hein? E aí a nossa incursão ao Uruguai resultou nisso aqui. E também resultou na nossa aliança com a Argentina. Sim, somos aliados da Argentina. Eu nunca achei que eu ia fazer um negócio desse. Mas tá aí, mano. Então, agora que eu tô com um exército gigantesco, muito dinheiro, muita economia. Eu vou tá terminando aqui de invadir a África do Sul. Porque é difícil, mano. Os países são grandes. Os pontos que eu ganho não são tão pontuais assim. Então, eu não consigo dominar muito. Então, é realmente agora continuar invadindo a África do Sul. Pra que a gente tenha um país. A gente já tem um país, né? Mas pra gente ter, né? Ter um país. Então, vamos lá. E tá aí, rapaziada. Não tem como sucesso absoluto de vosso Imperatore nessa partida aqui agora, tá? E, por incrível que pareça, né? A minha agressão, ela tá ali no limite. Tipo, 96. Então, por pouco, a gente não teve que sofrer uma coligação. Não, 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 não. É coalização. Não. Coalizão. Não, 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 não. Tudo certo. Não. Tudo errado. Não, não. É colisão. Não, não, não. É coliseu. Coliseu. Então, por pouco, a gente não sofreu um coliseu aí que todo mundo ia estar atacando a gente. Mas conseguimos sair desta ilha de bota, de bota horrível. Jogando aí 15 vezes até dar certo. E conseguimos ter um grande e excessivo país que vai da África do Sul pra ilha de Madagascar, pra Antártida e pra América do Sul. E o Brasil, coitado, mamou-lhe, né, mano, mamou-lhe. Estados Unidos, gigantesco. Inclusive, próximo episódio, os pinguins invadem o Brasil. Quem sabe, hein, mano? Quem sabe, né? Então, é isso aí, guys. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Tá maluco, cara? Jogar com isso aqui foi um absurdo, cara. Jogar com isso aqui foi... Foi tenso, mano. Até dar certo. Não. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Então, é isso, guys. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e valeu!